O Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta segunda-feira uma cerimônia para a recepção de 26 soldados recém-formados. Os novos militares vão atuar nos vales do Rio Doce, Mucurí e Jequitinhonha. Balança a reportagem aí! A solenidade foi realizada na sede do PEMAD, Pelotão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres. A recepção dos 26 soldados recém-formados na Academia do Corpo de Bombeiros Militar vão apoiar o efetivo do 6º Batalhão, que funciona em Governador Valadares. A regional atende 122 municípios nos vales do Rio Doce, Mucurí e Jequitinhonha. Sete quartéis estão distribuídos em cidades estratégicas na região leste. São eles Governador Valadares, Resplendor, São João Evangelista e Goiães. É com satisfação que a gente recebe esses 26 novos soldados recém-formados para ajudarem a compor o nosso efetivo aqui da área do nosso 6º Batalhão, que é de Governador Valadares. Batalhão esse que atua, a nossa área de atuação é no Vale do Rio Doce, Vale do Mucurí e Vale do Jequitinhonha, abrangendo cerca de 122 municípios. E é com muita satisfação que recebemos mais esse suporte humano para poder atuar na nossa área aqui. Reforço é sempre bom, né? Reforço é sempre bom, né?